que não tá aparecendo um pouco de defeito seu carro vamos ter que mandar para trocar o moço volta lá no negócio que eu te falar não é não o meu tá conectou nossa por isso que não ia conectar nunca vai lá o meu anjo me ajuda a te ajudar é selecionar dispositivo só tem o meu tá vendo tem um cara que eu vou procurar aqui eu sei que tá bom mas as paredes tem ouvido e era pra ser escondido já que não é vamos acordar esse prédio fazer ideia de amor não tá mentindo o nosso motorista que ele faz é o vento liga o nitro por favor vamos fazer racha e jogar jetear na vida humana ele não quer não foto de não foto de bocado bebaça na festa da dançar eu tô não vendo falar da minha picada amiga já sarou já tá bem tranquilo vai dela galera colher unicórnio Matheus me escolhe escolhe Matheus vamos Matheus meu amor gente eu levei uma picada de um mosquito eu acho não sei o que tá acontecendo um mosquito não identificado eu tava virando uma mutante o olho dela tá inchado parecendo uma bola de beijo matheus eu vou ser unicórnio ou não eu sou unicórnio meus seguidores são unicórnio você não eu sou seu seguidor não você é golfinho tem golfinho tem sereia eu sou unicórnio você pode ser sereia é tá pode ser porque eu nunca mais vou vindo Matheus por causa que Matheus ele mora do lado de uma pizzaria que a janela fica aberta um cheiro absurdo de pizza Matheus me recusa ai gente tô saindo da casa do Matheus agora eu resolvi ficar aqui mas eu tô acabando tudo bom contigo Snapchat não tem mais limites olha eu e meu estado natural sendo uma cavala tudo bom uma cavala vencedora pelo menos gente gente queria essa maquiagem pra vida né desculpa gente gente minha cachorrinha bem fofinha e tal mas só que ela come bosta tem algum jeito de fazer parar comer tem tu tem como parar de comer bosta tem amor tu tem como parar de comer bosta e depois lamber minha cara tu tem como tu teria como amor tu teria como eu tô tentando me manter calma mas eu tô um pouco surtada e tô passando um pouquinho mal olha gente eu só sei que nada sei e eu só sei que tipo assim cara 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 caralho eu quero muito ver vocês cara eu quero muito que esses shows sejam foda que sejam legais e que vocês comprei um iluminador olha gente que blogueirinha ela come bosta só pra avisar ai que delícia eu também como ok